Posso aqui afirmar que o plano, o projeto da Igreja Universal é um plano totalmente fraudulento, muito bem estruturado, não é? Tudo substantado só de má fé. Tudo começou quando este empresário, Adrião Gama, ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus, perdeu a sua mãe no final de 2016, facto que fragilizou a família e obrigou-os a buscar ajuda espiritual, na referida denominação cristã, mais do que as minhas palavras, ouçam a de quem viveu na pele, a suposta burla. Tudo aconteceu quando perdi a minha mãe, minha mãe morreu com um cancro. Em Lisboa, em seguida, ocorreram mais alguns óbitos na família e, por coincidência, o problema era sempre o mesmo. Depois de algum tempo, vejo uma irmã minha a cair de cama com os mesmos sintomas. Na altura, preocupado com a situação, vendo a minha irmã naquela condição, atormentado em função de alguns óbitos, de algumas pessoas que já haviam falecido na família, esta mesma irmã, depois de não encontrar nenhuma solução, ouviu acompanhar os programas de rádio e percebeu que a Igreja Universal havia reuniões de cura e por aí fora. Então, foi assim que ela decidiu ir para lá. Depois de termos apoiado, os pastores atenderam ela, informaram que se tratava de um problema hereditário e que ela talvez seria a próxima vítima. Os pastores colocaram na questão que tinha que ser a família toda, tinha que estar reunida em prol da causa dela e só assim que havíamos de obter a cura. De acordo com o empresário, os pastores aperceberam-se da sua boa condição financeira e obrigaram-no a participar nas atividades da Igreja, como sendo a solução dos problemas para tal 700 milhões de quanzas e outros bens foram necessários. Foi quando os pastores brasileiros estavam em época de fogueira santa, aperceberam-se da nossa boa condição financeira na altura. Em Porto aqui referi que nós, na verdade, nunca fomos ricos. Eu sempre fui, eu sou empresário e sempre tivemos uma vida estável. Na Igreja Universal, o facto da pessoa entrar bem vestido, isso desperta a atenção dos pastores. E pronto, já perceberam-se da nossa boa condição financeira na altura. Induziam-nos a participar em várias campanhas de fogueira santa e conseguiram tirar de nós qualquer coisa como 700 milhões de quanzas na altura. Para além de 700 milhões de quanzas, também conseguiram tirar de nós uma viatura de marca V8 Land Cruiser, avaliada em 60 milhões de quanzas, uma residência com piscina e um primeiro andar, avaliada em 250 milhões de quanzas. Demos um terreno no Kikush, de um hectare, e um terreno no Zango. Queria aqui fazer uma referência, que é bom lembrar, não é? Já em muitas aparições públicas, eu já fiz questão de esclarecer, todo esse patrimônio já foi devolvido. Nós chegamos a tempo, e conseguimos resgatar. A igreja ainda não tinha vendido, porque é uma prática da igreja, quando os membros dão alguma coisa, conseguem tirar alguma coisa do membro, algum patrimônio, é logo vendido. Já sem esperança, Adrião conta que viu na campanha Chão dos Pés e início de uma nova história, a mudança de paradigma na sua vida e de seus familiares. Mas agora, considera ser publicidade enganosa, vendida pela igreja. Só para ter uma ideia, a última campanha em que nós participamos, no pretérito ano de 2018, os envelopes que recebemos foram estes. Como pode aqui ver, é uma campanha totalmente enganosa. Deram este envelope num voto de 10 milhões de Kwanzaa. Depois, eu tinha que dobrar o voto para 20 milhões de Kwanzaa. Foi quando recebi uma mala, não é? Para pôr o valor. Só que naquela campanha, em 2018, como eu não fiz o sacrifício de dinheiro, mas é a última gota que eles disseram que tinha que dar. O que acontece? Nós fomos induzidos a dar o chão dos nossos pés. O chão dos nossos pés é dar tudo e ficar. Ou seja, em 2018, já nos tinham tirado os 700 milhões de Kwanzaa. Então, depois de nos terem tirado os 700 milhões de Kwanzaa, os pastores que nos acompanharam informaram-nos que Deus nos estava abençoado porque nós nos demos tudo e o patrimônio que nós tínhamos estava totalmente amaldiçoado. Então, para que Deus se manifestasse, era necessário dar o chão dos pés. O chão dos pés é uma linguagem usual dos pastores. O chão dos pés é dar tudo e ficar sem nada para que Deus, então, pudesse ter misericórdia e poder abençoar. É praticamente isso. Mas o caricato nessa história toda não é só isso. Eu recebi também esta camisola, como podem aqui ver, não é? Do princípio de uma nova história. Portanto, para dizer que isso tudo não passou de uma campanha totalmente enganosa. Queria também aqui fazer menção que no âmbito das pregações nessa mesma campanha nos foi dito pelos pastores e bispos que a nossa vida ia mudar. Ou seja, as igrejas estavam nesse estado. Esse é o antes da igreja e este é o depois. E do mesmo jeito que a igreja estava assim com essas imagens. Não antes, não é? Quando a igreja depois e o depois assim seria a nossa vida após a campanha. Que coisa que não aconteceu. Confira a tática que os pastores usavam para na opinião do entrevistado conseguirem engariar fundos. A igreja adota uma técnica de tirar dos fiéis e eles dão envelopes. O membro vai à igreja e incentiva o membro a ir à igreja de segunda a domingo mas com uma porrada de envelopes. Tem o envelope segunda-feira tem o envelope terça-feira e acessivamente de domingo. Ou seja, resumidamente o membro trabalha para a igreja o ano todo. O período em que eu fiquei na igreja quantas e quantas campanhas não participei e que não foram transferências mas foi dinheiro vivo. É isso que eu posso afirmar. Então, se o membro colocar aqui o valor e dar para a igreja automaticamente se esse membro for apresentar a queixa às autoridades vai ser a palavra dele com a palavra do pastor ou do bispo. Então, isso é uma das técnicas que a igreja achou conveniente. Posso aqui afirmar que o plano o projeto da igreja universal é um plano totalmente fraudulento muito bem estruturado. Não é? Tudo substituído só de má fé. Atualmente de olhos abertos o ex-fiel da Iurde entende que Deus não tem nada a ver com a fogueira santa e que é um mecanismo usado por esta instituição religiosa para criar terror. Por incrível que pareça as pregações são totalmente tendenciosas. Vão buscar alguns capítulos bíblicos para poder criar tormento às pessoas com alguma intimidação que se você não fazer a fogueira santa vai-lhe acontecer isso vai-lhe acontecer aquilo eu limpo as minhas mãos porque não é um problema hereditário. O Deus da igreja universal se você não participar das campanhas da fogueira santa você não é abençoado. Hoje é mais lúcido eu já consigo perceber que Deus não funciona assim. Tem mais para nos dar Deus do que nós dar para Ele. E Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. A TV URH continuará a mostrar-lhe outros dados em volta da suposta burla na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A TV URH A TV URH